Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Bauer, que é um gerenciador de pacotes para front-end. Ele tem esse objetivo de ser um gerenciador de pacotes para front-end e só. Ele não faz uma integração entre os pacotes, ele não autocarrega nada, o objetivo dele é ser um gerenciador de pacotes e ponto. Então como pré-requisito você tem que ter Node e NPM para poder instalar o Bauer. Vamos fazer o seguinte, depois que você tiver Node e NPM instalado, você simplesmente vai dar um npm install, é interessante fazer essa instalação globalmente, então parâmetro "-g", e Bauer. Então a partir disso, ele vai fazer o que tem que fazer, os processos internos dele para fazer essa instalação, e a partir disso já se tem aí um Bauer no seu sistema. Você pode colocar aqui um Bauer help, por exemplo, para ver os comandos disponíveis e para ter certeza que a instalação foi bem sucedida, então tá tranquilo aí. O que que acontece? Tem como a gente instalar através do Bauer install, e aqui a gente indica o pacote que a gente quer. Mas o interessante é o seguinte, esse pacote aqui, pode ser não somente os pacotes que ele já tem, próprios do Bauer, que foram registrados no Bauer. A gente pode passar um endereço GitHub, um endereço completo do GitHub, uma forma abreviada, que seria só um usuário e um repositório, dá para passar com o protocolo git, aquele que termina em .git, dá para a gente passar inclusive um endereço, um URL, de um arquivo .zip ou .tar.gz, que ele já faz, já descompacta aquilo e coloca o conteúdo para você. Então, só para você ter uma ideia, né, vamos abrir aqui no GitHub, rapidamente. Aqui, aquele tweet lite, eu já mostrei aqui, esse projeto muito interessante, naquele outro screencast, de como fazer um fork de um projeto no GitHub, tá? Então, a partir disso a gente pode pegar, por exemplo, a URL, aqui. Selecionar tudo aqui, ó, copiei, se a gente colocar, por exemplo, Bauer install e passar essa URL, ele vai fazer a instalação do tweet lite para a gente. Dá para passar com a forma abreviada, vamos dizer assim, né, Bauer install e só passa o login, né, usuário GitHub com o repositório. Dá para passar o endereço completo, né, protocolo git, que tem aquele git, dois fontes, barra bar, que tem um ponto git. Enfim, deu para entender, né? Isso que é o legal dele, porque você consegue pegar tanto de repositório git do que ele tem registrado, você consegue pegar, inclusive, de projetos privados e internos. Se você tiver, por exemplo, um diretório com repositório git, você pega. Se você tiver um git instalado, um servidor git aí na sua casa, é mais difícil, mas é possível. Ou na sua empresa, você consegue também. Mas, para a gente ver aqui, vamos colocar Bauer install jQuery, que é um pacote registrado no Bauer. Como a gente sabe quais são os pacotes registrados, a gente pode procurar. Ele tem o comando de chama search. Então, vamos supor, o que ele tem aí a respeito do jQuery? Olha, ele mostra tudo. Tudo que ele tem relacionado ao jQuery, ele mostra. Ele tem muita coisa, né, praticamente tudo de dentro, mais coisa nova. Então, a gente pode ser mais específico, por exemplo, não só jQuery, a gente pode, por exemplo, jQuery, sei lá, tracinho, um deles, os projetos que tem jQuery e tracinho. Ele faz essa busca tranquilamente, tá? Então, você pode procurar direto aqui pelo terminal, ou você pode usar também um site que é o Bauer Components. Tá aí. Eu vou deixar, obviamente, o link na descrição do vídeo. A partir daqui, a gente consegue procurar também, por exemplo, jQuery. A gente tem tudo relacionado a jQuery. A paginação aqui, tranquilo. E aqui tem até uma vantagem, que a gente consegue ter uma descrição maior, né? Dá para a gente saber outras informações a respeito daquele pacote. Mas, pelo terminal é mais rápido assim, né? Quando você já tem uma certa prática. Mas fica também a dica para você usar o site quando for mais apropriado. Tá legal? Então, como eu estava falando, a gente simplesmente pode dar um Bauer Install e jQuery. Quando se faz dessa maneira, ele pega a versão mais recente daquele pacote. Mas, é possível especificar uma versão usando tralha e a versão que você quer, por exemplo. 1.9.1 Então, ele pegaria a versão 1.9.1 no jQuery. Vamos pegar a versão mais recente, para ver que legal. Então, ele está lá. Está clonando lá o repositório do Git, né? Ele faz um cache interno também, um cache local, para ele poder trabalhar com mais eficiência. E está instalado. Vou abrir aqui o Sublime, que ele já tem, já está configurando uma pastinha usada aqui. Pode ver que, por padrão, ele utiliza o diretório Components. É onde os pacotes vão ficar armazenados, por padrão. Apesar de ter como mudar isso. Então, a gente pode ver que, nesse diretório Components, está lá jQuery, com tudo o que ele baixou relacionado. Então, é possível instalar dessa maneira. Se quiser instalar vários ao mesmo tempo, vamos supor, BowerInstall jQuery, Required, JS, enfim. Você pode instalar vários pacotes, né? Simplesmente colocando BowerInstall e separando cada um deles aí, por espaço, tá? Para desinstalar, é muito fácil. BowerInstall jQuery. Simplesmente isso. Se a gente olhar aqui, o diretório Components está vazio agora, tá legal? Pode ver, não tem nada dentro. E, afinal de contas, essa é a função aí de um gerenciador de dependência, não é verdade? Vamos instalar um jQuery aqui, só para a gente... Vamos colocar um Required, JS também, só para a gente ver como instalar vários ao mesmo tempo. Então, está lá. Obviamente, ele já se valendo do cache do jQuery e tendo um trabalho um pouquinho maior, só no Required, JS. Tá? Está clonando aí, copiando. Né? E, quando... Quando isso terminar, né? Quando terminar essa cópia, a gente já vai poder ver no diretório Components... Os pacotes que ele colocou, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, ele está lá, né? Varia também pela velocidade da sua internet. Como vocês podem ver, a minha não é das melhores, mas vamos lá. Ele está instalando. Copiando aí, fazendo um cache, né? Pode ver que ele faz um cache local, como eu havia falado. Lá na sua pasta local, ele tem lá um diretor oculto, Bower. E ele tem um cache, jQuery, e faz o cache aí, né? Para as operações internas dele. Para que faça o gerenciamento mais eficiente. Não é isso? Então, né? Como é que foi a semana de vocês? Foi legal? Então, tá bom, né? Vamos esperar, né, gente? Vamos esperar um pouquinho. Porque eu não gosto muito de editar e fazer o corte do vídeo. O negócio aqui é em tempo real, moçada. Vamos lá, então. Tá, né? Vou cancelar isso daqui. Não instalou nada, né? Vocês entenderam a ideia da coisa? Vamos instalar só jQuery mesmo, que tá bom pra caramba. Oh, beleza. Tá lá. Deu pra entender. À medida que você for indicando o pacote, você vai colocando dentro de Components. Tá legal? Uma coisa legal. Quando você coloca um bower e list, ele vai listar pra você os pacotes que você tem aqui. Interessante, uma coisa. O comando aqui, que ele tem bower install, né? E o jQuery. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, já desinstalou, já não tem mais nada lá no diretório, tá? Aquele negócio que a gente consegue instalar uma versão específica. Então, vamos aqui instalar o jQuery. bower 191. Então, vamos colocar pra instalar. E, tá lá. Instalou. Instalado o 191. O que é interessante é o seguinte. Quando a gente vai usar um bower list, ou tem o abreviado também que é o ls, olha que interessante que ele faz. Ele vai listar pra gente e, caso tenha algum pacote com uma nova versão, ele indica. Ele tá falando que agora jQuery 2 está disponível para ser baixado, tá? E isso é muito legal. Ele tem um comando que chama jQuery, ó, jQuery, é, bower update. Muito cuidado com esse comando, tá legal? Porque esse comando atualiza todos os pacotes que você tem. Se você não quiser que isso aconteça, não utiliza esse comando. Se você quiser um só, você dá um install novamente, mas se você passa uma versão mais atual, ou sem passar a versão que você quer, só o nome mesmo, é o caso jQuery. E ele já vai fazer a atualização para o 2. Se a gente der um bower ls ou bower list, pode ver que ele já tá mostrando agora o 2. Então, a gente atualizou aqui um jQuery com uma linha de comando, tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Tá legal? Ele tem um outro comando que é um bower lookup, que a gente consegue ver, por exemplo, o endereço. Vamos usar o jQuery, só para ter uma noção. Então, olha lá, qual que é o endereço dele? GitHub.com, components, jQuery.git. Tá? Um jQuery-wide. Vamos ver. Mesma coisa. E, se você estiver usando, independente de qual forma for aqui, ele vai indicar para você. A gente pode ver informações sobre o pacote. Info é o comando. jQuery. E a gente vai ver quais versões estão aqui disponíveis. Para quando você colocar aquela tralha para especificar uma versão, você vê as versões disponíveis aqui. Então, a gente não pode querer instalar uma 153. É impossível, ele não deixa. Então, vamos supor... Porque não existe nessa versão. Se a gente der um bower install jQuery tralha 1.5.3, essa é uma versão inexistente. Tá lá, apresentou o erro, não existe. Tá legal? Na dúvida, tem o bower list. Versão 2 da jQuery. Tem um comando também, que esse você vai usar de vez em quando, que é o bower cache clean. Lembra que na instalação, ele faz um cache local, coloca na sua pasta local, para um melhor gerenciamento. Aquilo lá, com o tempo, pode ir lotando de arquivos, pode ir enchendo. E, se você quiser fazer uma limpeza desse cache, você executa esse comando, bower cache clean. Bem tranquilo. Mas, agora, tem algo muito, muito interessante. Lembram-se do Composer. Ele tinha um arquivinho, em que a gente especificava quais as dependências do nosso projeto, e ele baixava aquilo automaticamente. Bower também tem uso. O que acontece? A gente vai precisar de duas coisas aqui. Na raiz do nosso projeto, vamos criar um novo arquivo, que tem o nome .bowerrc. Tá? Para quem é aí, do mundo Unix, não é nenhuma novidade, mas o nome do arquivo é .bowerrc. Com isso, a gente tem algumas opções. Esse arquivo é para configurar, como vai ser o funcionamento do bower. Por ser um ponto, e terminar com .rc, já era de se esperar. No próprio site, depois vocês dêem uma olhadinha, tem um modelinho, só para a gente ver o que é. Então, tem aqui, diretório, que é o nome do diretório. No caso, por padrão, é .components, só que você pode pôr o nome que você quiser, .bowerrcomponents, vamos supor que você queira instalar em .assets, .components, ou qualquer coisa que você queira .assets, .extra, independente disso. Vamos deixar .components mesmo, que é o padrão. Esse endpoint, e o search path, não precisa se preocupar com eles, que é mais para quando é para uso interno, tá? Então, não precisa se preocupar. Esse shorthand aqui, é mais uma maneira como ele vai interpretar os endereços que a gente passa para ele, né? Que nem aqui, por exemplo, o endereço do git, organização, package, também não precisa se preocupar por enquanto. Depois, você dá uma lida melhor para ver como funciona. O que vai importar aqui, realmente, é em qual diretório isso vai ser instalado, e onde fica o arquivo com as instruções. Por padrão, é .bowerr.json, e a gente vai deixar dessa maneira. Você pode pôr o nome que você quiser, mas vamos continuar com o padrão. Salvei o arquivo, tá? E, como está escrito aqui, vamos criar um .bowerr.json. Na raiz do projeto. Ah, só lembrando, tá? Um detalhe importante. Esse .bowerr.json, a gente colocou no projeto. Então, vão ser as configurações para o projeto. Caso você queira, também é possível colocar isso no seu diretório home, tá? Do seu sistema. Com isso, ele vai ter configurações globais para toda vez que você for usar o Bower no seu projeto. E, dá para usar os dois, também, dá para conjugar os dos dois. Você tanto ter no seu home, quanto você ter por projeto. Sendo que, caso haja algum conflito de instruções e de parâmetros, ele vai dar prioridade ao do projeto. Tá legal? Então, vamos criar um novo arquivo. Então, vamos criar um novo arquivo.bowerr.json. Então, esse .bowerr.json é bem tranquilo, também. O que a gente vai precisar? Vamos criar ele aqui. Do nome, porque, nesse momento, o projeto também será um pacote. Mas, isso é uma convenção. É um parâmetro necessário, mas, não é... Assim, você não precisa se preocupar tanto com isso. Dê o nome do seu projeto, né? Qualquer. Mas, isso não tem nenhuma maior implicação. É só para ser diferenciado dos demais, também. Além disso, dá para passar outros problemas. Por exemplo, versão. Dá para passar alguns outros problemas que depois você dá uma olhada no site. O que mais interessa é o nome e as dependências. Que é aquilo que a gente estava conversando antes. Aqui nas dependências, a gente consegue passar o nome dela, jQuery, e a versão. No caso, sei lá, aquela 2, né? A versão 2 do jQuery. Para a gente ver o funcionamento dele aqui, de verdade, Eu vou instalar o que tem aqui. Bower install jQuery. Ah, sim. Porque o arquivo já foi criado aqui. Vou, então, apagar esse arquivo. Para a gente fazer aquilo. Bower install jQuery. Que ele tentou ir pelo arquivo. Então, pode ver. A pasta components está vazia. E vamos que vamos. Então, vamos criar aí. O novo arquivo. Bower.json. Não é isso? Então, a gente passa o parâmetro de nome e as dependências. Vamos supor, a gente quer um jQuery. E vamos ver o que mais que a gente pode pegar de legal só para colocar vários aqui. Vamos dar um Bower search. JQuery. Só para a gente ver aqui, alguns exemplos. Pode ser qualquer coisa. Vamos ver aqui. Sei lá. JQuery. Bower plate. Nossa, muita coisa, né? Não tem nem como. Vamos pegar qualquer um. Então, a gente não vai usar mesmo. Então, tem. JQuery. Local scroll. Seria, então. Bower. Ah, não. Por aqui não. A gente está baixando aqui. Então, seria um jQuery.local scroll. Que a gente, para conhecer a versão dele, a gente usa um Bower. Se você não estiver direto no site, né? No Bower Components. A gente dá um Bower Info e o nome do pacote. Para a gente saber quais versões a gente pode usar, caso a gente não queira a última. Então, versão 1.2.8. Por exemplo. Está aí. 1.2.8. Como um bom gerenciador de dependência, caso você especifique um pacote que precise de outros, ele baixa automaticamente. Se a gente colocasse, por exemplo, um jQuery Y, ele baixaria o jQuery para a gente. E, a gente pode pôr aqui, por exemplo, um Bootstrap. Só para ilustrar. Vamos ver em qual versão ele está. Bootstrap. Se não me engano, é 2.3.1, alguma coisa assim. Mas, só para a gente ir treinando, né? O uso aqui dos comandos, né? Se habituando com os comandos. É importante a gente fazer isso. Então, o Bower Y, Bootstrap. E ele vai passar para a gente a informação com as versões. Tá legal? Obviamente, a qualidade da internet influencia. Então, para você, deve ser um pouco mais rapidinho. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos... Tem... Tem... Vamos... Pegar pelo site. Pode ser. O site do... Do Components. Que aí a gente consegue ver melhor, né? Vou cancelar essa operação aqui. Só para ilustrar também. Que tem como a gente ir pelo site. Então, vamos lá. Bower Components. Sei lá. Vamos pegar qualquer coisa aqui. Vamos ver os últimos aqui. Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Mas a gente consegue, por exemplo. Ou melhor, né? A gente consegue saber o nome do pacote. CSS3 Translate. Para, então. Pegar a versão dele. CSS3 Translate. Se eu não me engano, tem como a gente passar a Latest aqui. Que aí, ele sempre vai pegar a versão mais atual. Vamos fazer esse teste para a gente adicionar? Então, vamos. Vamos ver o que vai dar. Então, só revisando, então. É porque deu essa paradinha aqui no nosso time. Mas vamos lá. A gente tem um arquivo de configuração bower.bower.rc. Com algumas configurações. e bower.json que vai indicar as dependências do nosso próprio pacote. Que a gente transforma a nossa... A gente transforma o projeto em si numa dependência com isso. Tá? Num outro pacote. A partir do momento que se tem esses dois arquivos e as dependências configuradas. A gente vai simplesmente dar um bower. Install. Ele vai analisar. O que tem ali. Vai fazer o que tem que fazer. E instalar. Se a gente vier aqui no component. Instalar. CSS3 Translate. jQuery. Algum deles. Provavelmente. A CSS3 Translate. Tinha dependências. Então, ele automaticamente colocou isso pra gente. jQuery.score2. Local.score. Ou melhor. O local.score. Que a gente pegou, né. Provavelmente ele precisava do Score2. E ele já baixou. Já fez um... Um gerenciamento de dependências aí. Como deve ser. Né. Então. Só pra finalizar, tá gente. Tá ficando um pouquinho compridinho aqui. Só que realmente é uma ferramenta que vale a pena a gente analisar. Vamos supor. Esse Paper.js aqui. Não tem a mínima ideia que seja isso. Olha o que dá pra fazer. A partir do momento que a gente tem. Um arquivo. .bower.json. A gente consegue. Continua usando aqui. Normalmente. O boar install. Né. Pra instalar. Outros tipos de pacote. Mas o interessante é o seguinte. Como a gente viu. No nome daquele. Qualquer um. Qualquer outro pacote. P.I.P.JS. Por exemplo. A gente consegue. Instalar ele. Continua. A linha de comando. Não fica inutilizada. Né. Mas. A gente pode fazer uma coisa muito legal. Que é o parâmetro. Traço. Traço. Save. Olha o que ele vai fazer. Vai instalar. Né. Tá clonando. Tá fazendo aqui o seu cache. Vamos lá. Não sei. Realmente. Não sei. Que pode até esse. Mas é só um exemplo. Que a gente quer dar mesmo. Legal. Olha o que ele fez. Além de ter instalado. Tá aqui. P.I.P.JS. Ele atualizou. O nosso. Bower.json. Automaticamente. Sem a gente. Precisar de fazer nada. Ele atualizou. O nosso arquivo. Bower.json. Então. A próxima vez. Que for preciso. Instalar. Todos esses pacotes. Novamente. O P.I.P.JS. Já vai estar lá. Porque a gente. Tinha. Um. Bower.json. E resolveu instalar. O P.I.P.JS. Depois. Para que seja uniforme. Para que. Todos tenham. É. Todos os pacotes usados. Você dá um. Bower.json. O nome do pacote. Né. A localização. Ou seja. Qual for. Traço. Traço. Save. Tá legal. Lembrando que. O seu diretório. Components. Né. Ou seja. Qual for. O nome que você for. Dar pra ele. Você não precisa. Colocar no controle de versão. Né. Obviamente. Só de ter. O. O. Bower.json. O. Bower.json. Ele já vai indicar. O que é preciso. E quando a pessoa. For fazer a instalação. O diretório. Components. Já vai ser instalado. Para ela. Localmente. Tá legal. Pessoal. Então. Esse é o Bower. Não deixem de visitar. O site. Bower.io. Porque. Essa foi. Essas foram. Algumas explicações. Básicas. Mas tem muito mais. O que você pode fazer com ele. E realmente. Você devia. Dar uma olhadinha. Tá legal. Então. Mais uma vez. Muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri